Na cidade francesa de Toulouse, os cientistas trocaram o laboratório pela rua, pelo menos por um tempo. Marc-Gabriel Boyer é um dos participantes no Festival La Novela, dedicado à partilha dos saberes. Nunca ensinei na rua, é a minha primeira vez e estou motivado. Há 16 mil cientistas a trabalhar em Toulouse. A cidade do sudoeste da França alberga também a sede da Construtora Europeia de Aviões Airbus. A partilha de conhecimentos científicos é um grande desafio. Os investigadores querem quebrar a barreira entre a comunidade científica e o público. A vereadora da Câmara de Toulouse, responsável pela pasta da inovação, explica o conceito das conferências no jardim. Estamos num espaço muito público, um jardim. As pessoas chegam com os bebés, com a família, os amigos. E de repente vêm uma pessoa a dar uma conferência, curta, em geral dura meia hora, sobre história ou sobre física. A programação do festival inclui uma coreografia interpretada por um ser humano e por um robô. No hip-hop há uma espécie de dança robótica. Pensámos em fazer uma dança com um robô, um hip-hop robótico, no palco. Tentámos ver quais são os movimentos do corpo. Na investigação, o que é difícil é descobrir como mover o corpo de um robô como o de um ser humano. O festival La Novela encara a ciência como uma festa e tem uma programação especial dedicada às crianças para atrair a próxima geração de inovadores. E aí E aí